Fim. Esse é o site do Professor Bairros. É só digitar www.bairrospd.com e pronto. O Google vai direcionar direto para cá. Rápido, lépide e rasteiro. Vocês estão vendo que o site está repaginado. Está mais simples, está mais claro, mais limpo. Aqui eu coloquei a nossa playlist. A mesma que tem no YouTube, eu estou colocando aqui. Eu vou atualizar aos poucos. Eu estou trabalhando nisso. Arduamente está escrito aqui. O Professor Bairros está atualizando o site. Isso mesmo, é um trabalho árduo. Eu vou em pouco tempo agora. Já está organizado. Eu já sei como fazer. Vai ficar bem rápido a atualização. E todo o vídeo daqui para frente, quando for publicado, já vai estar aqui no site. Não é mesmo? É só vir aqui e procurar. Os últimos eu vou deixar nessa página inicial. Os mais importantes, os últimos que eu fiz estão aqui. Aqui está o Paro Composto. Foi o meu último tutorial. Está aqui. É só clicar ou então ler o PDF. Está à disposição. Olha aqui o que eu deixei. A fonte do Hamilton. Vocês viram lá o tutorial, mas não tinha documentação onde encontrar o diagrama. Agora tem tudo aquilo que eu falei lá naquele tutorial. Está aqui. Está aqui. Foi transcrito. E aqui está o diagrama inteirinho. Prontinho para vocês. Está aqui no formato PDF. Rápido, léptico e rasteiro. Vocês conseguem pegar isso. Pronto. Aqui está o novo site do Professor Bairros. Dêem uma olhadinha. Procurem, né? Se tiverem alguma sugestão, por favor, mandar. Aqui, ó. Busca. É um... É um... Esse é um campo bem bacana do Professor Bairros. E que funciona. Por exemplo, sabe que tem alguma coisa do Arduino? É só botar Arduino e... A máquina de busca procura em todo o site. Está aqui. Olha como tem coisa do Arduino. Vocês acharam que não tinha nada? Tem muita coisa no Arduino. São vídeos antigos ainda, né? Que eu estou atualizando aos poucos. Mas estão ali. Eu não... Não retirei os vídeos antigos. Eles estão numa pasta chamada Tutorial. Olha aí. Eu tenho um monte de vídeo. Todos esses estão ali, publicados no YouTube. Mas não estão no formato mais moderno que vocês estão acostumados. E que pouco a pouco eu vou atualizar. Tranquilo? Aqui está o site. Essa é a novidade que eu queria mostrar para vocês hoje. Então, até o próximo tutorial. Já atualizado aqui no site da Bairrospd.com. Até lá. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim. É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá. Até lá.